R$ 451 milhões. Esse é o valor que o Ibama aplicou em multas pelos incêndios criminosos na Amazônia e no Pantanal. Nas últimas 48 horas, o Brasil registrou mais de 2 mil focos de incêndio. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Mato Grosso, Pará e Amazonas foram os estados que mais tiveram queimadas. O monitoramento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que a imensa maioria dos incêndios teve origem na ação humana e infratores estão na mira do Ibama e da União. Segundo o levantamento feito pelo Jornal Globo, são 138 alvos entre fazendeiros, empresários, advogados, donos de propriedades rurais, foram identificados pelo governo federal como responsáveis pelas queimadas e são acusados de destruir e danificar a vegetação nativa com fogo e sem autorização da autoridade ambiental. O Ibama, segundo a reportagem, aplicou R$ 451 milhões em multas. Por causa do recorde no número de queimadas neste ano, o Ibama montou uma força-tarefa na Amazônia e no Pantanal para identificar os autores desses incêndios. Mas o próprio Ibama admite que apenas 20% das multas ambientais aplicadas são efetivamente pagas sem que o caso seja judicializado. O Ibama e o ICMBio precisam continuar fazendo o papel deles, as polícias estaduais, as forças de repressão, eles precisam continuar fazendo o básico, que é proteger o patrimônio de todos nós brasileiros, é fazer o Estado presente, é a aplicação da lei. Mas essa lei precisa melhorar, não adianta essas forças policiais chegarem lá, aplicar a legislação, coibir o crime e no dia seguinte essas pessoas saírem pela porta da frente da delegacia, deixando ali uma cesta básica ou deixando muitas vezes só uma promessa de que não vão repetir um crime que eles estão costumeiramente repetindo e fazendo a todo momento. Uma das maiores queimadas neste ano aconteceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, numa área de 333 mil hectares, o que equivale a duas cidades de São Paulo. Os fiscais do Ibama concluíram que o fogo, que demorou 110 dias para ser controlado, foi de responsabilidade de um fazendeiro e um advogado, que reivindicam a área para abertura de pastagem para gado. Só as multas não resolvem o problema das queimadas. A gente precisa de uma legislação muito mais dura. Essas pessoas precisam começar a temer a prisão, a temer perder, por exemplo, as suas propriedades. A gente precisa de uma legislação que realmente imponha algum regime de medo nessas pessoas. O que a gente tem até hoje e o que a gente vê acontecer muito, principalmente na Amazônia, é a impunidade. E essa impunidade muitas vezes é que ajuda a riscar os fósforos que causam essas queimadas.